Oi gente, hoje eu vou falar para vocês sobre a fórmula data diff, que é quando vocês têm uma data de início e uma data final e vocês querem saber quantos dias, ou mês, ou ano tem nesse intervalo. Então, para saber mês, aqui onde já está selecionado, é só você colocar a data diff, a parênteses, a coluna e a linha, que é só selecionar onde está a data, início e a data final, e colocar entre aspas, M aqui como se for sendo mês, e se for dia, coloca D, e se for ano, é Y, certo? É isso aí, achei muito interessante, resolvi compartilhar com vocês. Tchau!